105 Deu? É que ele vai e voa Ele encosta ali, o cara já desce 10 anos O cara já desce O senhor já vai sair? Eu vou sair já Deixa que eu revista Deu três reais Fugiu Parané Parané Por outro caminho que ele veio O caminho que ele passa pega as mãos Não, não precisa Só avisa pra ele, se tiver trancado eles te estressam Tá, muito obrigada O bandido correndo Deu disparos? Deu, deu Deu disparos